Bela brincadeira Brincadeira de criança Falou-se tanto em legado Que tipo de legado fica depois de uma Sacolada dessa Pro Brasil Fica um legado, depois eu falo com você Que a gente precisa ficar alerta Com a qualidade do futebol brasileiro Que todos nós achamos que os grandes jogadores Estão lá fora E aqui se joga um futebol Pau-perre E que somos ainda o país do futebol Isso já mudou há muito tempo Eu já questiono isso há muito tempo Você vê na Libertadores Vem aí uma fase de Libertadores com 4 times Nenhum brasileiro Isso não acontece Aí vem a Copa, o Brasil sai Com uma goleada como essa Porque pode ficar em quarto, tanto faz Era quarto ou 32º Agora é a mesma coisa Porque a vergonha desse 7 a 0 Não tem preço Silvério, nós temos Esses 11 jogadores estão Estão aí jogando no futebol europeu Salvo algum engano Nós estamos 11 ou tem algum que Não, são os 11 O Fred saiu O Fred saiu Isso, são os 11 sim, certo Eu já tinha olhado Nós temos quantos técnicos Em equipes de ponta Como é que foi o nosso treinamento Como é que O que nós apresentamos de novo Em matéria de tática Eu acho que Já está na hora Da gente repensar também Por que que em outros esportes A gente tem técnicos de fora Não só para a seleção Mas para clubes também Agora o Palmeiras está com o argentino E etc Mas é um negócio muito raro A gente não aceita isso Porque a nossa soberba É incrível Porque o nosso talento Resolve tudo E etc Sinceramente Olhando essa Alemanha Eu não estou vendo Um time espetacular Em matéria de jogadores Tecnicamente inacreditáveis O que eu estou vendo É uma espetacular organização Um sabe aonde o outro está Os gols todos Que a gente tomou No primeiro tempo Não teve um gol De um Neymar Que entortou todo mundo Não Fomos gols de passe Só até um gol bonito Todos os gols bonitos Mas gols ao exigir Esse último agora foi lindo Porque ele chutou no ângulo Foi um gol muito bonito Foi só esse Os outros são gols trabalhados Normais Então assim Eu só queria ressaltar o seguinte Antes da gente sair Botando na cruz Os onze jogadores Ou os vinte e três Eu acho que A gente podia pensar um pouquinho Só um minuto E vem Churri de novo Arrancou Badeu Toca Bora na zaga Vai na linha de fundo Saiu Escandeio Daqui a pouco a gente volta Tá certo? Oi Cassandra Escandeio Escandeio sim A Alemanha não tem mais pressa nenhuma Muito do que a gente falou Do respeito ao futebol brasileiro Se forçassem a barra Poderiam ter colocado o dez Aí no placar O que seria mais vergonhoso Do que já está sendo Escandeio batido Aliás a empáfia do Filipão A gente já comentou Né Sérgio? Parece que ele é o dono do futebol Reinventou o futebol Reinventou E teve a maior derrota Da história do futebol brasileiro Numa Copa do Mundo Aí está O retrospecto de tudo isso Não tem Não dá pra explicar nada Né Sérgio? Né Zaidão? Fiquem à vontade Não, não O interessante é isso O Brasil tomou três gols E aí o time se desorganizou Não Um time que desmancha Depois de tomar o primeiro gol É que ele não confia em si mesmo E você falou isso no comecinho É Porque aquela história Olha aí Não, não vai estar Porque aquela história Silveiro Quando você tem Um time Um time que não confia em si mesmo Ele O Brasil depende do anime Né? O ambiente favorável A pressão O time cresce Não sei o que E a torcida vai junto Não é nada E bem Brasil Que os jogadores têm Para finalizar Para chutar certo Para acertar um passe Quer dizer Tecnicamente É um time Incompatível com a história Do futebol brasileiro Olha o chute do Bernardo Tá vendo? Mais incompatível Como é que um jogador Da seleção brasileira Dá um chute como esse? E é uma história Que a gente já tem falado As pessoas É, mas agora eles vão cobrar Não, a gente já cobrou Aquela brincadeira Não tem importância nenhuma Perder Amanhã vai todo mundo embora Não fica nem a dor da terra E vem a Alemanha Lançado O Kledira Vem de um batom Para fora Pela liga de fundo Ozil Até mudei o nome do Ozil Para Kledira Chegou na cara No gol E perdeu Que absurdo, hein? Será muito xingado Pelos torcedores alemães Por ter perdido esse gol Vai fazer falta Vai fazer falta Agora Tá quanto jogo mesmo? Desculpa, sério 7 a 0 7 a 0 E vem o time do Brasil Com o Oscar Dominou Fintone Pão bateu É gol É gol de Oscar 7 a 1 Leandro Kassar Mais um gol do Oscar Na Copa, né? 7 a 1 Não tem nada pra dizer É Gol vaiado Primeiro gol Da seleção Na história Vaiado numa Copa Tá certo E o time Na Alemanha Reclama um do outro Eles não gostaram De tomar esse gol Viu, Sérgio? Viu, Zaidan? É Exatamente Agora Goiá xingou, né? Xingou a cara de bravo Do Neuer Impressionante, né? Realmente É o Entrou na história Como desesqueçado Primeira vez na história Que a seleção brasileira Faz um gol E a sua torcida Não aplaude esse gol Tá certo Dois de acréscimo Dois de acréscimo Acho que não precisava também, né? O árbitro tem que ter um pouquinho de bom senso Hoje é dia que no telejornal, né? O locutor diz Não perca a conta, né? Esse é o quinto gol Aquelas coisas Tá certo Eu antigamente tinha uma brincadeira Quando era goleado Exatamente Não perca Um Não teve nem jeito de falar isso Porque fica muito sem graça Contra o Brasil mesmo, né? Já passamos de 46 A bola se perde na liga de fundo O árbitro confere Escanteio O time do Brasil Escanteio Já bateu rapidamente O Bernardo A bola sobrou pra Marcelo Tocou Batera a zaga Ficou na esquerda Pra William Dome Não cruzou Afasta Boateng Tira dali Voltou pra Davi Luiz Vai daí Em cima de Neuer Que pega tranquilo No meio do gol E Neuer tem pressa Na reposição Aqui na direita Lançou pra Ozil Lá no lado esquerdo No campo Tocou Boateng Tentou penetrar Na esquerda O atacante Galemão Drasler Aí ele atropelou O zagueiro Brasileiro O árbitro Marcou falta E pediu a bola Está confirmado O maior Vexame Do futebol Brasileiro Numa Copa Do Mundo No Mineirão A semifinal Da Copa Alemanha Sete Brasil Um Vem aí Na maior Rede de rádio Do Brasil Ricardo Capriotti José Silvério Felizes E aí o Brasil Tomou essa goleada Um gol Atrás do outro E resta agora Disputo do terceiro lugar Se tem alguma Brisa aí no horizonte Disputo do terceiro lugar Que é muito pouco Pra tudo aquilo Que a gente esperava Granado Ramos Exatamente Pra uma seleção Que fez uma Copa do Mundo Em casa Realmente muito pouco Muito aquém Do que a gente esperava Principalmente nesse jogo Claudio Zaidan Maior vexame Da história do Brasil Em Copas do Mundo Claro Perdeu de 7 a 1 Da seleção Da Alemanha O Brasil Agora Vai disputar A decisão De terceiro lugar E pareceu hoje Uma questão Muito mais Emocional Após o primeiro gol Do Thomas Miller Do que qualquer outra coisa Não Eu acho que isso Foi decisivo Mas não só isso E Até porque é mais Do que o Pior vexame Do Brasil Em Copas Eu acho que é o pior vexame Do futebol brasileiro Incluindo aí Tudo que Clubes já passaram Derrotas vexatórias De clubes Tudo É o pior vexame Do futebol brasileiro Porque é uma semifinal De Copa Aqui E Mas Além do problema Porque Bernardo Vocês notaram Você, Barão Capriotti E a gente falou isso aqui O tempo todo Todos nós concordamos Que com 1 a 0 O time sumiu Desmanchou 1 a 0 Não foi depois do quarto O gol 1 a 0 O time sumiu Desmanchou Inclusive Taticamente Se desorganizou E por isso O Sérgio passou o jogo Enfatizando Como esse time Estava mal Comandado No jogo De hoje Além de Mal escalado Mas não é só isso Quando Mesmo quando a Alemanha Porque no segundo tempo A Alemanha Falou o seguinte Acho que foi o que eles Conversaram no vestiário Gente Ó Nada de dividida Agora é pensar na final O Rummels Já foi Já ficou no vestiário Então agora é o seguinte Vamos tocar a bola Ver se tomar um gol Está tudo certo Já estamos na final E tal E o Brasil E o Brasil começou a ter chances Diante dessa atitude Alemã De não dividir E tal E é incrível Os erros técnicos São incríveis É incrível a incapacidade De fazer o beabá Do futebol E nós estamos falando De seleção brasileira Né Então Na hora de uma finalização Um passe Mas assim Erros grotescos E não dá pra acreditar Só emocional Não dá pra dizer Que só errou Porque estava nervoso Porque também Nos jogos que o Brasil ganhou Nós víamos Inclusive falando aqui Como esse time Tem deficiências técnicas E é um time mediano Essa foi a palavra Acho que mais usada Nas transmissões aqui Né Um time mediano Que tinha Bons zagueiros Dois bons zagueiros E um craque Né Mas É um time mediano Tecnicamente É um time mediano E a gente viu isso hoje Na hora de lances capitais Na hora de uma finalização Ainda mais com um goleiro desse Né Que se você fazer gol Você tem de acertar Parece que ele estava Atrasando a bola pra ele A única vez que o Oscar Acertou lá Ele fez o gol Zaidan Mas olha Não foi só um problema emocional Foi um problema de qualidade também Vamos ouvir o Júlio César O goleiro brasileiro Na tela da band Nesse momento O Júlio César falando Vamos ouvir O grande futebol alemão Uma equipe já vem jogando junto Há seis anos Eu acho que Até aqui Estava tudo muito lindo Eu acho que O povo brasileiro Está de parabéns Torcida Por todo apoio que nos deu Até aqui Com certeza Os jogadores vão falar Agora na zona mista E vão dizer Vão agradecer Vão se desculpar Mas Eles foram muito fortes Temos que reconhecer Realmente Depois do primeiro gol Acho que deu um apagão Ninguém esperava Mas parabéns Mas parabéns Futebol alemão E é isso Agora é voltar Para nossas casas Abraçar Os nossos familiares Que Tenho certeza que estão loucos Para abraçar cada um De nós E fica aqui O meu agradecimento A todo o povo brasileiro Chegamos perto Dessa vez Não conseguimos E é isso Parabéns por tudo E fica aqui realmente Um sentimento Muito triste Eu Particularmente Eu troco A minha falha Né Que carreguei Durante quatro anos Aí Pelo jogo de hoje Preferia que Terminasse Um a zero Com um erro meu Do que 17 a um Marente é forte O time é forte Eu acho que os jogadores Vão saber levantar A cabeça Eu acho que Como eu disse antes Eu particularmente Já passei por um momento Complicado E trabalhei muito Para estar nesse momento E sai de cabeça erguida E agradeço a Deus Pela oportunidade Que ele me deu De jogar uma Copa do Mundo No meu país Ficou agradecimento E um beijo No coração De cada brasileiro Em nome de todo o grupo Mais uma vez Vem aqui Em nome do Professor Parreira Que me pediu E é isso Obrigado por tudo É E nesse momento Só para registrar Aqui Tem muita gente Que ainda não tirou O pé do estádio Aqui Da arquibancada Davi Luiz vai falar Agora A gente já tem o som Muita gente chorando Sem acreditar No que aconteceu Davi Vamos lá Davi falando É um sonho De todo mundo Era um sonho De vocês Um sonho Do brasileiro Em geral Temendo um jeito Muito duro Difícil Por quê? Eu só queria Poder dar alegria Ao meu povo A minha gente Que sofre tanto Já com inúmeras coisas Infelizmente Não Nós não conseguimos Desculpa A todo mundo Desculpa A todos os brasileiros Eu só queria Ver meu povo Sorrindo Todos sabem O quanto era O mais importante Para mim Ver O Brasil inteiro Feliz Pelo menos Por causa do futebol Eles foram Melhores Se prepararam melhor Fizeram o melhor jogo Tomamos Tomamos Acho 4 gols Em 6 minutos É um dia De muita tristeza Mas Muito aprendizado Também Na vida Naqueles 10 minutos Ali que a Alemanha Fez os 5 gols Vocês conversaram Em campo Vocês conseguiram Achar alguma Alguma explicação O porquê do Brasil Ter se desestabilizado Tanto Acho que Nos perdemos Um pouco Ali De repente Eles viram Que A gente estava Assim E conseguiram Fazer os gols Explicar agora Paxi Tá É muito difícil Um sonho Que termina Não da maneira Que a gente queria Eu na minha vida Aprendi a ser homem Em todos os momentos Não vou Vou fugir de nada Vou assumir tudo E E nunca Vou desistir Um dia Vou alegrar Esse povo De alguma forma Obrigado A palavra A palavra do Davi Luiz Chorou na primeira parte Da entrevista E respondeu depois A segunda Pergunta Não é Agora não vai ser fácil Essa certamente Será a zona mista Uma das zonas mistas Mais difíceis Da seleção Brasileira Em toda a história Tanto pra quem jogou Como pra quem estará lá Como eu Já já Ouvindo Esses jogadores E vou contar um negócio Pra vocês Pela primeira vez Silvério tá aqui A testemunha Dos seis jogos Que nós acompanhamos Em loco Da seleção brasileira Pela primeira vez Eu vejo o estádio Incrível né Explicar isso né O estádio Sem estar vazio Porque nos outros O jogo termina Rapaziada vai embora Comemorar Tem gente ainda Aqui Nas arquibancadas Do Mineirão Não acreditando No que aconteceu Nesta tarde e noite Com a maior derrota Do futebol brasileiro Na história O Davi Luiz É um dos grandes Representantes Desse time Que mostrou garra Desde o começo Mostrou vontade Hoje brigou Mesmo tomando sete gols E depois foi falar Com emoção Como já tinha demonstrado Em outras ocasiões Fez um golaço No último jogo Da seleção brasileira Classificação Pra Colômbia E tá sofrendo mesmo Como muitos torcedores Estão sofrendo E chorando Como disse o Leandro Queçada No Mineirão Saiu pedindo desculpas Saiu de campo Pedindo desculpas A torcida O Davi Luiz É evidente Que ele não é O responsável E apontar Responsáveis Agora É muito fácil E não há um Responsável Quando acontece Uma tragédia Desse tamanho É um conjunto Uma sucessão De erros De equívocos Que se acumularam Se aglutinaram E resultou Nisso hoje Posso discordar Capri? Claro Serginho Claro Você acha que tem Um culpado pra isso? Eu acho Eu acho que é o chefe A gente passou Mas quem pôs o chefe lá? Ah sim Vamos lá Então aí a gente Passou a copa inteira A gente começa a encontrar Problemas e erros Eu acho que não é só um O que eu digo é que é uma sucessão Capri hoje é dia De um pouquinho de hombridade Eu acho que hoje é dia De na entrevista coletiva O Felipão pedir demissão Entregar Tem jogo em terceiro lugar Em terceiro lugar Então Ele pede demissão hoje Anuncia que vai sair da seleção Mas em respeito A copa Eu vou dirigir Nós vamos dirigir Vai ser meu último jogo Na seleção O jogo da decisão Terceiro lugar no sábado Eu acho que devia fazer isso É hora de uma grande reformulação Grande reformulação É hora da gente parar Com essa história De que Não Estrangeiro Não tem nada A nos ensinar Etc Ou o que a Alemanha Está fazendo Nos últimos Quinze anos Não é agora A Alemanha Mexeu na Bundesliga Colocou Obrigatoriedade Para todos os times Terem divisão de base Todos eles Têm que ter Um esquema parecido Porque era Justamente para arrumar A seleção A Bélgica fez isso Olha O futebol belga Melhorou Quer dizer Então Não se vive só do talento Se vive da organização E eu acho que a gente pode Até botar todo mundo Na cruz O Fernandinho Que fez a pior partida Da sua vida O Dante Que foi horroroso O Daniel Alves Que nem entrou Mas foi mal Nos outros jogos Enfim O Fred O Fred virou O símbolo máximo Da incompetência brasileira E eu acho que hoje A gente tomou Como dizem lá no sul Uma saranda Hoje a gente teve Uma Hoje foi um baile De bola E não foi um baile De bola Individual De jogadores Foi um baile De bola Coletivo Quem manda No coletivo É o treinador É a comissão técnica Então essa comissão técnica Precisa sair Então eu acho assim Se dá para eleger Algum culpado E obviamente Não é que seja só O Filipão O Murtosa O Parreira Mas eles estão Eles estão A frente disso Seria ótimo também Se a gente tivesse A presidência da CBF Também tivesse A humildade de sair Mas aí é pedir demais A gente já conhece Como é que funciona isso Como fez aliás O presidente da federação italiana Exatamente E aí acho que Aí a gente tem um papel Importante Fundamental agora Que é Discutir O futebol brasileiro Daqui para frente Porque O massacre Nós vamos falar A gente vai discutir Analisar É verdade Mas o que será Do futebol brasileiro Temos boas perspectivas Para o futebol brasileiro Me parece que aí Não é Serginho E pegando Do que nós estávamos falando Não vai mudar Porque assume A direção da Confederação Brasileira De futebol Alguém que já está aí A partir de 2015 De abril de 2015 Esse grupo Em 2018 Me parece que não vai ter Muita diferença Daqui até 2018 O Neymar vai continuar Sendo o grande jogador Então Me parece que A gente tem um papel Importante De tentar entender Também O que pode ser feito De diferente A partir de agora Com esse massacre Que nós estamos Se é que vai ser feito Alguma coisa de diferente Mas eu sou mais otimista Viu gente Eu acho que Quando você chega Numa situação dessas Limite De fundo absoluto Absoluto do poço O Zé Dei estava me perguntando Como é que você acha Que vão ser as manchetes Amanhã dos jornais Eu acho que Amanhã é um dia Que não precisa de adjetivo Não precisa mesmo Você estampa Pega lá o 7 a 1 Foi 7 a 1 mesmo Que eu perdi a conta Foi 7 a 1 Se fosse 6 a 0 Seria a hexa A manchete estava pronta Isso Aí você coloca lá 7 a 1 Você coloca 7 a 1 Escolhe a foto Mais dramática E não precisa de nenhuma palavra O número é auto-explicativo O número mais uma foto Está tudo resolvido Então eu acho Que a gente chega No fundo do poço Então fica muito claro Que a gente não vai A parte alguma Se a gente não trabalhar Mais o coletivo Hoje a gente tomou Um banho de bola coletivo Não é individual Não é Os nossos jogadores são ruins Eu não vou entrar nessa Porque eu não concordo Acho que a gente tem A melhor dupla de zaga do mundo Hoje ela não jogou É verdade Hoje o Thiago faltou Acho que a gente tem Um dos 2, 3 melhores jogadores do mundo Que é o Neymar E o resto daria para montar Uma boa equipe de futebol Como a Alemanha montou Pega quem são Os grandíssimos jogadores Da Alemanha Não tem grandíssimos jogadores Mas tem vários muito bons Vários Lange Weinsteiger O Close Que é um baita goleador Tem vários aí Você tendo Uma boa orientação Trabalhando o conjunto Treinando mais A Alemanha nesses 30 dias Treinou 28 dias Quantos treinos a gente viu do Brasil Que a Sada pode Depois nos Nos abastecer de dados Mas olha O que eu vi de folga O pouco trabalho de campo Não é Se matar fisicamente Mas é taticamente Hoje faltou troca de bola No Brasil Enquanto a Alemanha Deu um passeio Bom, me parece que Um dos exemplos Até de mudança De filosofia do futebol Justamente é a seleção Da Alemanha O Paul Breitner Que falou isso No ano passado O Paul Breitner Foi um jogador Ganhou título mundial Com a Alemanha Enfim, um jogador histórico Da seleção da Alemanha E a Alemanha Mudou-se a filosofia Depois de uma série De vexames, inclusive Então foi um só A Alemanha Que era nas quartas De final da Copa de 98 Foi eliminada Da primeira fase Da Eurocopa de 2000 Da primeira fase Da Eurocopa de 2004 Mudou toda a filosofia Do seu futebol A gestão do seu futebol Talvez seja um exemplo A ser mirado Né, Claudio Zolidan É, aliás Seria bom Que mirássemos Vários exemplos alemães Que vão muito além Do futebol Inclusive a maneira De administrar Coisa pública Tem muita coisa Para se aprender Não só da Alemanha Mas no caso Específico do futebol A Alemanha De fato Mas é interessante Porque Há menos drama Na maneira como a Alemanha Lida com seus problemas No futebol Tanto que Nós vimos um país Três vezes campeão do mundo Comemorando Na Alemanha Um terceiro lugar Mas por quê? Porque Naquele momento Eles enxergavam Isso que você está dizendo Bernardo Uma restauração E mais E mais Foi um momento Aí não tem nada a ver Com futebol Mas foi um momento Em que o povo Alemão Redescobriu O direito De Levantar Uma bandeira Alemã Ou seja Foi um momento Em que a Alemanha De certa forma Rompeu com o peso Da segunda guerra Rompeu com o peso Dos seus erros históricos Na segunda guerra mundial Então Por isso eles comemoraram O terceiro lugar Mas também porque Especificamente no futebol Eles enxergavam Uma restauração De um modo de jogar Porque é o seguinte Quando se diz assim Que a Alemanha Quando se diz que a Alemanha Não Mudou o jeito de jogar Vamos devagar Vamos devagar A Alemanha De 74 Alemanha de 78 É outra Mudou tudo Não, não E eu digo o seguinte Aquele time Era extraordinariamente técnico Criou-se um estereótipo De que a Alemanha Era futebol força O time de 74 Era inclusive Tecnicamente Melhor do que a Holanda Jogador por jogador A Alemanha A Holanda Era uma revolução Um conceito de jogo Tinha um super craque Mas a Alemanha Também tinha Você tinha Krof Mas você tinha Beckenbauer Você tinha O Neskens Mas você tinha Overad E você tinha Breitner Gerd Miller Mayer Era um super time Tecnicamente Absurdamente bom Melhor do que esse Inclusive Melhor do que esse Jogador por jogador Mas o que a Alemanha Recuperou em 2006 Foi exatamente isso Que ela havia perdido Naquele final dos anos 90 Porque aquele time Que foi a final de 2002 É o pior time que eu vi Da Alemanha Em Copas Em Copas Foi o pior time que eu vi Da Alemanha Foi aquele que foi a final de 2002 O que aumenta o mérito do Kahn Agora não há dúvida Que Eles 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 de fato Partiram para Um modelo De descobrimento De jogadores E aí a comparação com a Bélgica Que também fez a mesma coisa Descobrimento de jogadores Descobrimento de valores E tal Algo que no Brasil É meio natural Como que não é Eles vão Os jogadores vão aparecendo E tal E não é mais bem assim Porque os clubes pararam De procurar Hoje na verdade Eles Eles têm Parcerias com pessoas Que procuram por eles É uma situação Um pouco diferente Agora eu só A única divergência Em relação a toda a análise Que o Sérgio fez É que pra mim Também há um problema De qualidade Neste time Não acho que seja Um problema nacional Que o futebol brasileiro Tenha perdido a qualidade Mas eu acho que Este time E que o Filipão Não se deu opções Então Várias vezes eu ouvi Durante a Copa Não, agora não adianta Vai falar do Cacá Do Robinho Não, adianta sim Adianta sim Porque se você Era preciso lembrar Pô, por que que não tem Essas opções no banco? Porque quando ele olha Pro banco Ele não vê, por exemplo O Cacá Não é? Por quê? Eu acho que ele deixou De se dar opções Mas esse time Esse time especificamente Eu acho que é um time De bons jogadores Concordo com o Sérgio É um time de bons jogadores E aí Pra você fazer um time De bons jogadores Ganhar uma Copa Você tem de ter Muita organização E aí não houve Mas não acho que seja um time Digamos Que represente A média histórica De qualidade Do futebol brasileiro Pra mim É abaixo da média Histórica De qualidade Da seleção brasileira Houve treinamento Basicamente Esse time que entrou Em campo hoje Depois que o Neymar Saiu Não treinou É uma coisa Não tem muita mágica No futebol Ah surpresinha É o efeito Kinder ovo Isso aí Viu Barão Ah que legal Deixa eu ver o que tem Aqui dentro do ovinho Foi isso que o Filipão Tentou fazer Com o Joaquim Ló É muita festa Não é muita festa Pouco treino Muito oba-oba É óbvio que é fácil Falar agora Mas é a constatação Não é Aquilo que a gente Constatava via No dia a dia E quando eu falo Você falou isso Antes da derrota Exatamente Você falou que o Brasil Treinava pouco Exatamente É O Brasil treina pouco Treinou pouco Teve muito oba-oba É Enquanto O que não significa dizer Não é Que por exemplo A seleção da Alemanha A seleção da Holanda São seleções que também Curtiram Estão aproveitando O clima aqui do Brasil Fazem festa Com os torcedores Mas Trabalham Tem organização Na seleção brasileira Além de não trabalhar Tinha muita festa Era só festa E não tinha trabalho E É óbvio que agora Eu também Eu também estou nessa Viu Serginho Eu disse já Antes da Copa Acho que nós temos O pior Elenco da história Das Copas Nem em 66 Quando nós demos Um vexame Não foi pior que esse Nós saímos Na primeira fase Na Copa da Inglaterra O nosso elenco Naquela oportunidade Era melhor do que esse Em 90 Quando nós também Não fomos bem Nosso elenco Era melhor do que esse Hoje nós temos Uma boa dupla de zaga E um jogador Que pode vir a ser O melhor do mundo Capri Posso discordar de novo Parece que eu estou Pegando o teu pé Pode Mas deve É para isso que nós Estamos aqui Então É o seguinte Eu lembro muito bem Em 90 O que aconteceu A gente A gente pegou Aquele grupo Virou era Dunga É só procurar A imprensa Está tudo escrito Documentado Gravado E aquele foi Pintado como O pior elenco Da história Coisa e tal Etc O elenco do Lazzarone Etc Quatro anos depois Nove daqueles jogadores A maioria deles Titular Titular numa e noutra Sobretudo titular Em 94 Eles foram campeões mundiais Quebrando uma 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 sina De 24 anos Só para acrescentar Em 66 O que se falava De Gerson E Gersinho